Enfim você chegou Tristeza, você nos trouxe alegria Não temos um palacete Nem um peço de ouro pra lhe dar Mas você pode ter certeza Mesmo com a nossa pobreza Carinho não vai lhe faltar Com você ao nosso lado Nós voltamos a ser criança Falando tudo errado Isso só pode ser coisa da infância De tanta emoção nós juramos Não dá mais pra descrever A alegria que sentimos Com a chegada de você Enfim A alegria que sentimos Já não era sem tempo Nem um peço de ouro pra lhe dar Mas você pode ter certeza Mesmo com a nossa pobreza Carinho não vai lhe faltar Com você ao nosso lado Nós voltamos a ser criança Falando tudo errado Isso só pode ser coisa da infância De tanta emoção De tanta emoção Não dá mais pra jura Não dá mais pra descrever Não dá mais pra descrever A alegria que sentimos Com a chegada de você E fim, em fim você chegou Já não era seu tempo Pois há muito tempo A gente esperava esse dia A gente esperava esse dia